Fernanda, essa sopa de letrinhas tem mais uma envolvida que é o SLA. Qual é a diferença na sua visão que é especialista entre QPI e SLA e por que é importante entender essa diferença no contexto do comércio exterior? Então, o SLA, ele é o Service Level Agreement. O que ele significa? Ele vai ver o nível de serviço acordado com o teu fornecedor, por exemplo, né? Então, o que acontece? Por exemplo, você tem um despachante aduaneiro, o seu importador tem um despachante aduaneiro. O que você vai fazer? Vai acordar com ele, olha, a partir do momento que a minha carga der presença no porto, você tem dois dias para registrar a DI, por exemplo, tá? Claro que depende de vários outros fatores, mas é só um exemplo bem básico aqui. Você tem dois dias para registrar a DI. Você, então, acordou um SLA com o teu despachante. O QPI, ele vai te mostrar o resultado desse SLA. Então, você vai montar um QPI com esse SLA, que é o que você acordou com o seu fornecedor. Você vai montar um QPI, pode dizer lá, olha, data de chegada no porto, tá o dia. Data de presença no porto, tá o dia. Data de registro DI, deu dois dias, ok. O SLA está dentro do acordado, ok, perfeito. Ah, passou dois dias, foi registrado em três, quatro dias. Opa, peraí, vamos ver o que aconteceu aqui. Então, você vai criando métricas, né? Então, o SLA, ele é basicamente o que você faz o acordo com o seu fornecedor, o seu prestador de serviço. Como a gente carga, ah, eu tenho aqui, fechei um frete com você, que o TransTime são 30 dias. Aí, quando você foi ver o QPI lá do TransTime, deu 60 dias. Opa, peraí, não foi isso que eu contratei. Ah, não, mas o armador omitiu o porto. Pode ocorrer, mas também pode acontecer o teu fornecedor te vender um frete que ele já sabia que teria um transbordo e não te avisou. Então, opa, aconteceu uma vez só? Tudo bem. Agora, se é recorrente, todo mês acontecendo isso, então já é um sinal de alerta. Então, é basicamente essa a diferença entre os dois, tá? E é bem importante a aplicação. Eles não são excludentes. Na verdade, o SLA é o que eu combinei e o QPI é verificar se isso está sendo entregue. Isso mesmo, é. Um depende do outro. Isso mesmo. E aí Obrigado.